Um Hora em Anocei O que é que você tem aí? É paçoca É paçoca É paçoca É paçoca É paçoca É paçoca Se joga É paçoca É paçoca É paçoca Paçoca é muito fácil Porque desliga Quando é paçoca, paçoca todo dia Quando é paçoca, paçoca todo dia Quando é paçoca Vai, vai, eu disse Abre, abre, abre É ficar baixo, meu irmão É paçoca É paçoca É paçoca, é paçoca, é paçoca, é paçoca, é paçoca É paçoca, é paçoca, é paçoca O que é que você tem aí? É paçoca, é paçoca, é paçoca É paçoca! Mamãe, mamãe, mamãe É paçoca, é paçoca, é paçoca Se joga! É paçoca, é paçoca, é paçoca Valeu galera, até a próxima! Valeu, 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 valeu!